Olá minhas lindas vamos para receitinha fazer essa misturinha para combater as lagartas na couve vamos precisar de meio copo com pimenta detergente e água vamos colocar no liquidificador a pimenta e um pouco de água vamos triturar bastante vamos coar vamos acrescentar uma colher de sopa de detergente vamos mexer e está pronta a misturinha vamos colocar em uma garrafa pet eu estou usando uma garrafa de 2 litros vamos completar com água até encher a garrafa vamos fazer uns furinhos na tampinha da garrafa com prego vamos fechar e sacudir um pouco a garrafa vamos espalhar essa misturinha em cima das couves vamos molhar bastante elas essa misturinha ajuda a evitar de aparecer as lagartas bateu e bacana da garrafa com prego abende uma garrafa com prego levante uma garrafa com prego então cuidado temos que prego o o e o e e o o Depois que molharmos bastante as couves com essa misturinha, vamos espalhar por cima um pouco de cinza do fogão a lenha. A cinza do fogão a lenha também é bom, ajuda um pouco a evitar que as lagartas apareçam. Vou espalhar um pouquinho da misturinha com a pimenta em cima do espinafre. Essa misturinha vai ajudar a evitar de vir qualquer tipo de insetos. Vou colocar um pouco de cinza do fogão a lenha por cima do espinafre. Vou colocar um pouco em cima dos pezinhos de tomate. Vou colocar a misturinha no pé de chuchu. Essa misturinha é muito boa para as plantas. Se não é inscrito, inscreva-se e deixa teu like. Não sei lá antes do dia. Agora vamos enfadar a misturinha. E aí